Música Música Derp acordando para cagar Música Cacar Música Caraca tenho que ir pra cagar Se fora Filho você vai se atrasar Se fora Se fora Se fora Bom dia Todos fizeram o trabalho? Se não fizeram eu vou levar para a diretoria Posso ir ao banheiro? É muito gente? Se for Ok, vai rápido para eu ver seu trabalho Vai logo E aí Neto, tem balada hoje? Vê se fora Agora eu vou ficar cagar Pronto Pronto Realidade Mais tarde na balada Você tem mais de 18 anos? Se for Então me mostre seu RG Bom dia Sossegate Vamos vir parar aqui Final da tarde Logo depois Ah, finalmente irei dormir Então me mostre seu RG Tem alguém aqui Agora eu vou fugir Agora eu vou fugir